E aí gente, tudo bem? Eu sou o Nelson, canal Mundo Alto, seja muito bem-vindo. E você sabe que nesse canal aqui a gente sempre está gravando o review de carro 0km, os melhores carros no mercado para você PCD comprar. Mas eu sei, o carro está caro, muito caro. E você PCD muitas vezes fica meio assim, de comprar um carro 0km, não é o momento, mais de 100 mil reais, está muito caro, eu sei. Mas muita gente não sabe que tem a possibilidade de você comprar um carro semi-novo. E ter direito a várias isenções, como por exemplo, isenção de IPVA, estacionamento especial, isenção de rodízio. Você consegue usufruir desses seus direitos. E também, você que é PCD e que necessita de uma adaptação, tem também a possibilidade de você adaptar o seu carro para a sua necessidade. Por isso que hoje eu estou aqui, na Romaninho Adaptadora. Olha aqui a placa dele. Romaninho Autopeças aqui na cidade de Americana. E eu vou mostrar para vocês um carro muito interessante. Um excelente SUV, SUV raiz, grandão, que foi adaptado aí por uma pessoa com deficiência. E ficou maravilhoso. Convido você a entrar em contato com a Romaninho, se você tem a necessidade de fazer uma adaptação do seu carro 0 ou semi-novo. Que eles atendem o Brasil inteiro. Na descrição do vídeo tem o telefone deles. Então, manda uma mensagem e vamos acompanhar o carro para você ver como ficou legal. Romaninho Autopeças Centro Automotivo e Adaptação Veicular. Desde 1950, referência na prestação de serviços ao seu veículo. E agora, com homologação pelo Detran para fazer a adaptação do seu carro. Se você precisa de comandos elétricos no volante, pombo giratório, acelerador e freio ao solo, inversão do acelerador, banco giratório para cadeirante. Manda uma mensagem para o Romaninho, ele tem o serviço de leva e traz. E com certeza, a melhor assistência para o seu veículo. E olha só, como eu falei que ia mostrar para vocês. Estou aqui dentro da oficina da Romaninho. Você já está vendo aqui, olha. Essa nave. Isso daqui é SUV de verdade, né? Estou falando de uma Vera Cruz. Ano 2012, 13, 14, você pega nesse modelo aqui. Com uma faixa de preço de R$ 60 mil. Você está pensando naquele Renault Kwid de 3 rodas, 3 parafusos na roda, né? Você consegue comprar uma nave dessa aqui. Olha o tamanho desse carro. Motor V8 3.6, enorme. E ela foi adaptada. A pessoa comprou o carro. Ela comprou o carro já semi-novo, né? Comprou o semi-novo e nós fizemos a adaptação do PCD, do puxa e empurra. Olha que bacana. Entra lá no motorista, mostra para mim o que foi feito. Vamos mostrar o carro também por dentro, que ele é bem bacana. Olha aqui a área de adaptação da Romaninho, que bacana. A gente começa falando de acabamento, né? Acabamento do carro já é diferenciado, tudo em banco de couro. Nessa época o pessoal fazia carro bom, né? Sim, fazia carro bom. E esse aqui é um ótimo, se adaptou bem com o PCD. Nós fizemos aqui o procedimento, a pessoa tem uma deficiência física, né? Nós fazemos hoje uma adaptação com o veículo para cima, ele acelera e para baixo ele tem a frenagem. E automaticamente o pomo para facilitar a movabilidade do volante. Para ele fazer as manobras aqui, a direção elétrica, provavelmente, né? Então ele consegue fazer com uma mão as curvas e com a outra mão acelerar e frear. Essa pessoa aqui é cadeirante, o dono desse carro. Ela é cadeirante, né? E o veículo também adaptado, que pode que uma pessoa normal consiga dirigir também. Então ele tem as duas adaptações, para a pessoa cadeirante e para uma pessoa normal também conseguir dirigir normalmente. E se a esposa dele, por exemplo, que não é cadeirante e quiser dirigir, como que faz? Ela dirige normalmente. A gente não faz alterações nos pedais de acelerador e do brake. Essa parte do PCD é colocada atrás, atrás da peça, né? Eles juntam e tem os dois procedimentos para poder dirigir normalmente. Que legal, que bacana. Uma adaptação dessa aqui, vamos supor que a pessoa comprou o carro, ela comprou um carro semi-novo, né? Ou alguma coisa aconteceu na vida dela, ela precisa adaptar o carro que ela já tem. Ela já tem o carro que adaptar. Quanto tempo em média demora para você fazer todo esse procedimento aqui? Existe todo um cronograma, tá? Existe também uma... onde a gente faz uma inspeção depois que o vídeo é feito. Em torno, mais ou menos, de um máximo de dois dias. Dois dias já consegue aplicar a adaptação. Outra coisa que é muito importante, documentação. Isso, existe um documento RENAC, que é um laudo médico. Através desse laudo, nós conseguimos distinguir qual é a finalidade que o cadeirante precisa, né? Então, existem umas letras, os códigos, onde nós podemos fazer a adaptação que o médico determinou sobre o laudo, né? Então, existe essa documentação que é feita também para colocar na carteira de habilitação, porque é necessário. E essa adaptação que vocês fazem aqui também, ela é toda aprovada, toda documentada pelo DETRAN? Tudo aprovado, tudo aprovado pelo DETRAN. Olha que bacana. Nós emitimos os documentos para que a pessoa também possa ter a insensão do IPVA, onde nós emitimos as notas fiscais da mão de obra, da peça, da toda a origem do processo do trabalho. Que bacana, ó, vocês verem, hoje em dia, vocês estão vendo que eu estou gravando carro zero todo dia, né? E muita gente fala, poxa, Nelson, está caro zero, está caro. Tem muita opção de carro semi-novo, nessa faixa aqui de 60 mil reais. Ah, Nelson, esse carro é muito gastão, tem carro mais econômico. Para você que precisa de adaptação, dá para adaptar, tem isenção de IPVA, rodízio especial. Sim. E vocês estão aqui em Americana, mas atendendo, atende aonde? Nós atendemos toda a região, nós estamos com toda a disponibilidade, nós temos estoque de peça para pronta entrega. É só vir para Romaninho que a gente será muito bem atendido. Disponibilidade, preço, atendimento, é tudo com nós. Vem para Romaninho. É isso aí. O telefone, você sabe, está na descrição, apareceu o comercial com o telefone deles também aí no começo do vídeo. Manda uma mensagem, não fica sem andar de carro. Você, às vezes, tem seu carro parado na garagem aí, achando que você precisa comprar um carro zero, sendo que você pode adaptar aí e dar liberdade aí você ir e vir com adaptação segura, feita aí com qualidade e rápido. Tchau. E para você, meu amigo PCD, que está passando por alguma dificuldade aí na obtenção da sua isenção de IPVA ou até mesmo para vender carro antes dos 4 anos, ou para você que tinha aquele carro e ele subiu, passou do valor do teto, carros acima de R$ 100 mil e quer isenção de IPVA, recomendo os meus amigos da Advocacia PCD. São advogados militantes da causa e podem te ajudar a ter de volta o direito ao seu benefício. E para você, meu amigo PCD, que está passando por alguma dificuldade aí na obtenção da sua isenção 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 da sua isenção